Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, o nosso quadro aqui que tem título, autoexplicativo, como sempre, auxiliado, patrocinado, ajudado pela Warren, que está com o logo aqui em algum lugar aqui da tela. Sempre lembrando, aqui embaixo, o link para a Warren, quando entra pelo canal aqui, sempre dá um auxílio para o canal, abertura de conta gratuita, super fácil de fazer, homebroker, fácil de operar, o fundo de games temático ali, com travamento cambial, bem interessante para dar uma olhada, uma possibilidade de diversificar portfólio, e eles têm um homebroker que também é super tranquilo. Nessa semana, nenhum movimento, nem para mim, nem para o cliente novo, a gente vê aí algum nível de volatilidade, Brasil, a Bolsa Brasileira respondendo um pouco mais positivamente no começo ali, e um pouco mais negativamente para o final da semana, levando em consideração o embrólio todo, Ucrânia-Rússia, a guerra. De qualquer forma, o que eu vejo como mais interessante, neste momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 4 do 3, para não ficar enchendo linguiça nem nada. Lembrando, as análises aqui na descrição são, volta para cá, modalmais, queda recente sem qualquer sentido, a operação muito alinhada e positiva, especialmente agora com a XP ali dando suporte para a operação, com essa possibilidade de compra ou de pelo menos mando da operação com mais de 50% das ações ordinárias. Burger King com a tese bem alinhada para a retomada, continuidade da recuperação por economia presencial, a gente viu o resultado do quarto trimestre bem positivo, a operação ainda, o preço do ativo ainda baqueando ali para baixo, acho que é uma entrada interessante, estou justamente de olho para o cliente novo. Boa, boa vista, boas, queda completamente injustificável, a tese continua extremamente alinhada, adicionada no portfólio do cliente semanas atrás, continuo vendo como muito positivo, ótimo ponto de entrada, e aí não digo ponto de entrada, ponto de entrada, acho que está descontado o ativo. A Mega, ômega Energia, analisada recentemente, resultado bem bem positivo, redução considerável na alavancagem, a tese vinculada ali ao valor, desculpa, a energia sustentável bem positiva, especialmente eólica, o desconto no preço não se justifica. A Ocean Pact sem racional para queda forte, muita evolução do operacional financeiro e de investimentos, a tese super alinhada, multilaser com preço extremamente descontado, não vejo motivo para essas quedas mais recentes, a operação bem alinhada, justamente começando ali a se aproveitar também de contrato com o governo, a Loggi, especialmente com a fala de sexta-feira lá, que vem para reforçar, compondo a tese, cada vez mais busca por galpão fora de centro urbano para dar conta das entregas de e-commerce naquele last mile, a Loggi deve se beneficiar muito disso, análise já no canal. Neo Grid, derretida sem justificativa, tese alinhada, e especialmente vínculo ali com a cadeia de sofrimento, é algo que é muito positivo, dado a relevância que isso ganhou pós pandemia. Fleury, tese extremamente alinhada também, não vejo qualquer racional para o derretimento, o processo todo de transformação em uma operação mais diversificada, como o One Stop Shop de Saúde, muito, muito relevante. Melnick, extremamente descontado no setor de construção civil, e aí todas nossas do portfólio, assim como Cirela, que passa pela mesma situação, com maior capacidade de repasse de preço, dado o vínculo com renda mais alta, e versus a Melnick, uma operação que tem maior tamanho, maior porte, então dá para pensar na trimestralmente, não tem que pensar ela anualmente. E a MRV, extremamente descontada e diversificada dentro da operação, atuando ali em várias partes, incluindo o exterior, na construção civil, bem positivo. Via qualquer coisa abaixo de R$5,00, muito positivo, estamos aí abaixo de R$4,00, tranquilo com o andamento da operação, vem fazendo ali muito bem o trabalho de crescimento por novos motores, e aí eu estou falando logística, financeira e por aí vai. A compra da participação da Distrito, por exemplo, é outro ponto bem positivo. Neoenergia, a operação extremamente bem alinhada, ótima evolução, tocando ali a operação da SEB, que foi um investimento recente. Continuidade dos investimentos e melhoria operacional é algo que é bem positivo, a análise também já está no canal. E o Atemi, volta da economia presencial, deve afetar ela muito positivamente, assim como outras operações, como Multiplan, que é Shopping, a própria Burger King, que a gente já viu, está o nicho de alta renda protegido, com maior capacidade de manutenção da massa salarial, e o Atemi, R$365,00, é uma evolução bem positiva ali para o lado do e-commerce, que eu acho que ajuda bastante a operação, especialmente expandir contatos comerciais. E por último, o Doutor Preve, na faixa dos 12, muito positiva, boa para o movimento de menor prazo, analisei quinta-feira, se não me engano, no canal, está o quarto trimestre, que mostra para a gente, que é justamente a continuidade do mesmo da operação. Lembrando sempre, link da Warner aqui embaixo para abertura de conta gratuita, homebroker novo, fundo de games com travamento cambial, que é uma parte que eu gosto de reforçar porque é relevante, não ter que se preocupar com a volatilidade cambial, é algo bem tranquilo. E dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar, quem aprende a ver essa bolsa, opera com o melhor detalhe, um beijo a todo mundo, e a gente se vê amanhã, às 8 da noite, segunda-feira, na live do canal, duas horas direto, tirando dúvida. Valeu, galera!